É o WG Explod Funk, tá bom? Jet na quebrada chamou a atenção das partes Ela se amarra, curte o maloqueiro e o traje Fé na caminhada, desfrutando quantas notas Nas antigas me esnobava, hoje a gata chora Passei de naveira, mexe com teu coração No peito a lacosteira é 18k o cordão Trajado de grife, hoje o pai tá chique Lá no JK eu gastei o cartão sem limite Tô bebendo uísque, recalque não me atinge É cena de filme, é essa vida que nós vive Cabelo na régua, completou a picadilha Diferenciado, virou imã de bandida Fazendo fumaça, continua a melhor fase Suíte caribe com as bebê, tô à vontade De iPhone e Red andando break na ZN No Dr. Felipe gastei 20k nos dentes Os brilho da corrente, me deixa atraente A loira no meu ouvido, eu gostei das suas lentes Os brilho da corrente, me deixa atraente A loira no meu ouvido, eu gostei das suas lentes Todo dia é festa, tá normal, eu tiro onda Eu vou de Lacoste, Balmã ou Douticabana Que hoje a ela já tá pousada na banca Pousa nessa meca, tá com os tubarão de sampa Todo dia é festa, tá normal, eu tiro onda Eu vou de Lacoste, Balmã ou Douticabana Que hoje a ela já tá pousada na banca Pousa nessa meca, tá com os tubarão de sampa Retina quebrada chamou a atenção das partes Ela se amarra, curte o maloqueiro e o traje Fé na caminhada, desfrutando quantas notas Nas antigas me esnobava, hoje a gata chora Passei de naveira, mexe com teu coração No peito a lacosteira, 18k o cordão Trajado de grife, hoje o pai tá chique Lá no JK eu gastei o cartão sem limite Tô bebendo uísque, recalque não me atinge É cena de filme, essa vida que nós vive Cabelo na régua, completou a picadilha Diferenciado, virou imã de bandida Fazendo fumaça, continua a melhor fase Suíte caribe, quase bebê tô à vontade De iPhone red, andando break na ZN No doutor Felipe, gastei 20k nos dentes Os brilho da corrente, me deixa atraente A loira no meu ouvido, eu gostei das suas lentes Os brilho da corrente, me deixa atraente A loira no meu ouvido, eu gostei das suas lentes Todo dia é festa, tá normal, eu tiro onda Eu vou de Lacoste, Balmaine ou Douticabana De hoje a ela já tá pousada na banca Pousa nessa meca, tá com os tubarão de sampa Pousa nessa meca, tá com os tubarão de sampa Pousa nessa meca, tá com os tubarão Pousa nessa meca, tá com os tubarão de sampa